Galera, estamos com mais um vídeo aqui no Muscle Legends, galera, e nesse vídeo a gente vai estar fazendo a evolução do Goku Modo Blue, e é isso mesmo, o Super Saiyajin, o Deus Azul é muito poderoso, galera, e a evolução e a transformação, quer dizer, a transformação a gente já tá, mas a evolução a gente vai fazer com 172.23 Rebridge, galera, magnífico essa evolução, a gente conseguiu aqui pegar aí mais uma meta, né, galera, vamos entrar aqui na conta dele de cara, a galera já tá entrando como? Muito forte, tá? E eu quero mostrar pra vocês essa evolução, tá, galera, com esse tanto de Rebridge, pra ver quanto que a gente consegue de força, e a galera aqui, como vocês podem ver, eu só entro em servidor brabo, tá, galera, e olha a força da galera aqui de 2.9 bilhões, 95 milhões, 50 milhões, 8.6 milhões, 4.3 e 4 milhões de força, então se prepara, galera, pra gente tentar se tornar aí muito forte, beleza? Então vamos começar começando aqui, vamos só esperar o cara entrar aqui, ó, já entrou um, vem tranquilo, filhote, vem, vem, vamos testar aqui a força do Deus Azul aqui, tome, olha a roupa é diferente, tá, galera, não é o Goku Blue, tá, normal, é o Goku Blue, o Deus Azul, é mais ou menos isso aí, quem assiste o Dragon Ball vai entender o que eu tô falando, então tome, nossa, não derrotei? Eu achei que esse bacon era fraco, o bacon não é fraco, ó, só ficou os caras mais fortes ali, então, tô no Biseira, como vocês podem ver, e olha o tanto de suco que a gente tem aqui dos deuses, galera, tem chocolate avançado, tem chocolate de velocidade, tem suco de épico, suco de velocidade, a gente tem tudo aqui, o primeiro que a gente vai tá comendo é esse aqui, beleza? Já comemos aqui um chocolate, já fiquemos aqui com o bracinho mais busto, mais forte, tá? E lembrando, galera, que a gente vai ter sorteio daqui a pouco, então não sai desse vídeo incrível, e quem não deixou o like aí, já deixa, porque muita gente, quando eu já inicio o vídeo, eu já confio na galerinha aí, que é fiel, que já deixa o like já de primeira, sem precisar pedir, é isso mesmo, e muita gente, não deixa, então tá pedindo aí, galera, faz a focinha aí, dá o like aí, você vê que o Tonubizinho só apanhando aqui, ó, o cara não pode ver um cara diferenciado aqui, né, pensa que é fraco, mas, eu vou mostrar pra eles aqui, galera, o que é que a gente tem aqui, beleza? A gente vai tá conseguindo, tem um cara aqui dando pesado, então deixa eu ver esse aqui, ó, toma aqui nas costelas, ó, toma, toma, ó, mais um forte, tô falando, galera, aqui é tudo forte, quem acha que eu consigo se tornar aí, um dos mais fortes? Vamos se pôr aí, segundo mais forte, com certeza eu consigo aí, muito rápido, beleza? Então bora começar a comida, derrotando aqui os mais fortes também, né, galera? Então vamos comer mais um chocolate, vai, mais um suco dos deuses, olha isso, esse suco aqui é tudo dos deuses, vamos ver aqui, olha isso, galera, eu peguei desse tanto de suco dos deuses aqui, nossa, galera, Eu não achei que eu tinha pegado, deve ter bugado alguma coisa, ó, sério, na hora que eu girei, eu peguei mais desse de agitação, que é de velocidade, né, e eu não tinha pegado dois desses, eu peguei um, tá, um desse, peguei um único, e meio que multiplicou aqui, vamos ver agora, olha isso, eu peguei mais do verde, galera, juro pra vocês que eu peguei mais do verde, do que desses normal, sério, ó, eu peguei desse aqui, que só dava agilidade, e, tipo, não sei se foi algum bug, alguma coisa, que ele acabou ficando só desse aqui, ó, do épico. Sério, que, que top, velho, ó, olha isso, tudo 1k de força, são, peguemos 5, não, era pra eu ter gravado pegando pra mostrar pra vocês, só que eu não sei como é que funciona esse bug, é um bug do suco dos deuses, sério, não tem como, galera, você pegar 5 suco desse em seguida, não tem como, é sério, não, é muito difícil você tá pegando, eu peguei desse, que é mais fácil, e desse aqui, e um desse, esse aqui eu só peguei um, não sei o que foi que aconteceu, tá, eu vou tentar descobrir aí, ó, deve ser algum bug aí do suco dos deuses, é, não sei, sério, velho. Mas, beleza, a gente já tá aqui com o tamanho mega gigante, tá, com pouca velocidade, daqui a pouco a gente aumenta aí a nossa velocidade, ó, o braço curtinho, né, agora a gente não consegue alcançar, só consegue alcançar os grandes, cadê os grandes, os grandes, só tem pedido pequeno aqui, olha isso, cadê a galerinha? Ó, a galera forte tá tudo aqui, peraí, vamos tentar aqui, é, dá o golpe da morte, e não tá liberado o golpe da morte, mas a gente vai liberar agora, como, ó, eita, ah, o carinha ali, ó, eu acho que ele percebeu que ia dar o golpe da morte nele, ele pegou e reagiu antes, mas a gente vai desbloquear agora, galera, ó, ó, o suco dos deuses bugadão aqui, ó, tome, olha isso, agora a gente conseguiu desbloquear o golpe da morte, a gente vai dar nesse carinha aqui, ó, toma aqui, ó, pela prender, Ih, o cara não morreu, o cara é forte, galera, vai vir com tudo, não, galera, se prepara aí, galera, porque a gente vai ter que ficar muito poderoso, porque os carinha aqui é forte, velho, olha isso, soltando gente forte, beleza, vamos ver esse gigantão aqui, toma nas pernona, toma, toma nas canelona, vem, toma no bumbum, toma na canela, toma em todo lado, e esse aqui é forte também, galera, vou jogar ele na água, ó, acho que ele tá meio aqui, peraí, deixa eu fechar aqui, acho que ele tá meio a ficar, vou jogar ele na água, né, vamos colocar esse gigante afundar aqui, nesse oceano, galera, ó, top demais, colocamos o cara pra afundar aqui, beleza, tô sem velocidade, peraí, tô mega gigante, mas tô sem velocidade, vamos ver se eu tenho um, o meu máximo que eu tenho aqui é 245, galera, mas já tá, ó, olha o todo gigante aqui, ó, tome um, vamos ver esse, toma, tome, e eu não tenho durabilidade, tá, galera, não sei porque eu não morri, olha o todo gigante aqui, velho, só gigantão, olha isso, vai, vai, voa na água de novo, voa, então agora vai dar trabalho pra levar pra lá, beleza, vamos colocar aqui no tamanho 3, pra gente pegar os mais fortes, né, vamos parar aqui, ó, e olha isso, galera, eu girei, e você vê que eu tenho bastante suco ainda, né, tenho dois giros, né, pra pegar suco dos deuses aí, e olha, não, olha esse poder na mão, velho, parece uma lua, galera, olha isso, parece que eu tô com um planeta na mão, ó, ó, vamos ver, ó o carinha aqui que me derrotou, ó, vou decorar o nome dele, é o Kelly, 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 será que é isso? Vamos ver aqui, Kelly, cadê esse aqui, ó, ele tem 22 mil de força, ó, me chamam de noob, LOL, é noob agora, galera, não lembra aí o que é, comenta aí quem sabe aí, galera, LOL, pra mim que eu sei, é um jogo, né, eita, quem foi que deu esse golpe new? Eita, mataram o Kelly ali também, ficou um cara forte aí, então, a gente perdeu o nosso poder da lua, vamos derrotar aqui o Ruby, tome, Rubizinho, eita, o Ruby é forte, tem 8 milhões, ah, é assim, né, Rubizinho, peraí, vou pegar força do lado dele, galera, vou mostrar pra ele quem é que manda aqui, Oxente, os caras me quebraram aqui, galera, como assim? Olha isso, me quebraram todinho de soco, de golpe, ah, golpe da morte, ó lá, vamos correr, beleza, vou mostrar pra ele quem é que manda aqui, galera, ó, vou ficar forte aqui do lado dele, vou ligar o autoclique, que é pra vocês verem que eu consigo farmar muito rápido e ficar muito forte, e eu quero ver vocês deixando o like aí, se inscrevendo, beleza, deixa o like, deixa o like antes que eu cheguei em um milhão de força, bora lá, valendo, ó, ó, 980, vai, 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 vocês conseguem, quem conseguiu, deixou o like antes de um milhão de força, comenta, consegui, deixou o link do Roblox junto, beleza, deixa o link do Roblox, porque eu sei que você vai tá ganhando aí um pet de 1 a 6 milhões, galera, de 1 a 6 milhões de força, é isso mesmo, ó, 2.30, 2.56, agora a gente pega aqui, pra farmar também, olha isso, vai, Goku, vai, eu quero ver você ficar mega poderoso, esse é o Goku, Deus Azul, ó, o cabelão dele, galera, ó, Bluey, ó, olha isso, muito top, 3.35, o cara mandou trade, vai, dá tempo, tome, ele não deu tempo, vai contenda, vamos ver se a galera tá entrando contenda, se não tiver, não tem problema, mas eu entrei, ó, ninguém entrou, ó, entrou um, e esse cara, ele me humilhou, galera, eu não sei se eu gravei pra vocês, gravei ou não, ele me humilhou, o que é que a gente vai tá fazendo, agora que eu tô mega poderoso, 4.80, 5.18 milhões de força, a gente vai derrotar ele muito rápido, galera, galera, deu parabéns aí pra mim, comenta parabéns, deixa o like do Roblox, beleza, e deixa o like junto aí, pelo 172 mil, rebiche que a gente conseguiu, mega topzera, beleza, ó, um soco, um soco, cadê, tome, nossa, tô muito forte já, olha isso, ó, 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 muito forte, galera, alguns formes que eu dei, ó, ó, derrotei o cara de maracujá aqui, já foi, vamos ver se aqui, esse aqui tava me humilhando também, né, tome, já foi também, comigo é assim, galera, o cara me humilhou uma vez só, né, umas duas, mais ou menos, né, mas depois que eu começo a farmar, já era, e o cara, o Ruby, né, galera, ele disse que era fortão, vamos ver agora, ó, vamos ver agora, ó, olha isso, olha isso, galera, consegui, eita, fugiu, eita, consegui, tá vendo, agora eu dei um Kamehameha nas costas dele, porque você viu que ele acabou sendo derrotado, e com certeza a galera que mais forte vai tá aqui, eu tô com velocidade máxima, é isso? Ah, logo eu vi que tava muito rápido, ó, sempre eu gosto de deixar 250 de velocidade, belezinha, e aqui tá os caras mais fortes, esse aqui é o CPT, deve ser isso? Com 95 milhões de força, eu não consigo derrubar ele, galera, pelo menos por enquanto, ó, tá vendo, ó, ele parece que tá muito forte, vamos ver se ele tá aí ficar, vamos ver se ele vai conseguir reagir aqui, se eu vou conseguir afastar ele da pedra, ó, tá vendo, ó, consegui afastar ele, eita, ele não tá aí ficar, você viu que ele conseguiu derrotar e encostou na pedra de volta, então, e carecão, galera, vamos pegar ele, bater um X1 aí, ó, já marquei ele, beleza, então vamos entrar aqui, como sempre, né, galera, a gente tem que entrar aqui, esse cara aqui é forte, vamos ver se aqui, Xlord, esse aqui é o de 3.1 bilhões, mas não era esse que tinha 2 bilhões, galera, já, nestante, como assim o cara tá com o pet ali bugado, será? Ô, louco, velho, do nada o cara ficou forte, é porque eu não decorei o nome dele, tá, galera, não decorei o nome dele, não sei se era esse, saiu o outro, entrou esse, não sei, mas beleza, então a gente tem aqui a galera pra tá derrotando, eita, vou entrar, galera, vai, vou entrar, a gente tem aqui uma meta pra tá derrotando a galera mais forte, né, que é o de 5, 95, 50, o de 95 já me derrotou, né, como vocês podem ver, então a gente tem que derrotar o de 50 também, que eu não sei onde é que ele tá, eu vou achar ele daqui a pouco, beleza, e depois que a gente bater essa evolução aqui gigante, mega poderosa, a gente vai fazer o sorteio, beleza, deixa muito like e vamos pegar aqui perto desses 50 milhões de força em 3, 2, 1, e sim, galera, já tamo aqui bem em cima dos 50 milhões de força, só que aquele cara que tava com 50 milhões de força, com certeza ele viu que eu tava ficando muito poderoso e acabou vazando, mas tem aí o CPT que ele tentou, ele conseguiu me derrotar no caso, né, e a gente vai lá tentar agora derrotar ele, não vou entrar com o Tinder, porque a galera não tá entrando, e o carinha aqui, ó, derrotou o cara porque o cara era lento, cadê ele? Ih, ele entrou com o Tinder pra me ter entrado, tá vendo, ó, quando eu entro com o Tinder a galera não vai, tá, e quando eu vou, olha ele aqui, ó, e quando eu não vou a galera vai, entendeu, mais ou menos isso, ó, então tá aqui, ó, esse cara aqui parece que é forte, eita, eita, ó o CPT me derrotando, não, isso, eu gosto assim, galera, eu gosto quando ele me derrota porque eu vou voltar, vou pegar a durabilidade e ele não vai conseguir me derrotar mais, beleza, fica olhando, ó, vou entrar aqui, ó, ele que é o King, tá galera, ele é o rei do músculo aí, gigante, forte, muito mega poderoso, ele não tá deixando ninguém aqui, ó, então deixa só ele, deixa ele ali, ó, que eu vou pegar aqui, muita durabilidade em algum segundo, e vocês perceberam que eu consegui, quer dizer, consegui não, tô conseguindo pegar 8.60 milhões de durabilidade por clique, isso é magnífico, era 8.59, a gente aumentou aí com alguns farms, tá galera, era pra mim ter pegado quase 173 mil, mas vocês sabem como é o Roblox, né galera, acaba desligando, às vezes aqui dá queda de energia, e isso acontece, tá, e a gente perde muito pet bugado por causa disso, mas devagarinho a gente chega lá, tá galera, vocês sabem que eu tenho mais de um ano aí, que eu tô jogando Muscle Legends, é isso mesmo, mais de um ano, e olha onde eu tô hoje, 172 mil, se eu conseguir galera, vocês conseguem aí, tá, montando o clã, ficando um mega poderoso, e falando em clã, logo logo a gente vai tá, é, resgatando a galerinha aí, pra ficar forte entrando no clã, beleza? Então, a gente já tá muito forte aqui, vou até mostrar pra vocês, 328 milhões aí, de durabilidade, correto? Tamanho 8, beleza, pode fechar aqui, e a gente vai derrubar esse cara aqui, como vocês podem ver, vamos ver se eu consigo também, né galera, vamos ver se eu consigo, ó, tá tirando dano, ficou amarela a vida dele, ou ele pula, ou ele morre galera, vai se derrotar, ó, foi derrotado, com certeza ele vai vir, e eu não sou o rei do músculo, achei que qual era? E o carinha pegou meu rei do músculo aqui, peraí galera, deixa eu derrotar ele aqui rapidão, já foi? E, aí peguei, boa, eu quero pegar o rei do músculo aqui, só pegar um pouco de força aqui, enquanto o cara não volta, porque com certeza o cara vai voltar galera, esse CPT aí, ele vai querer vingança, tá? E quando ele vir, eu vou deixar ele tentar me derrotar aí na pedra, tá? Porque aí eu quero testar a força dele, vamos ver se ele consegue tirar muita durabilidade de mim, pra depois eu entrar e bater um x1 com ele, beleza? Vamos ver se ele vai voltar? E sim galera, eu fui dar um pauzinho aqui rapidinho, pra esperar ele chegar, e ele tá aqui já me batendo, tá galera? Já tô perto da força dele galera, ó, vou chegar em segundo lugar, não, não, para, 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 tá bom, tá bom, Eu não quero ficar mais forte que ele não, porque senão ele vai sair do servidor, né? E eu vou bater um x1 com ele galera, como, ó, e ele sabe, ih, peguei a pedra sem querer galera, haha Galera, ó, ele tá achando que consegue me derrotar, ó, minha vida tá amarela, como vocês podem ver, mas ele não consegue me derrotar, porque eu tô muito forte galera, ó, olha isso, olha isso, vou derrotar ele mais uma vez, ó, olha que não, aí foi eu? Não tem como, ó, o outro cara quer me derrotar aqui, ó, ah, é assim, ó, então peraí, peraí, pera só um pouquinho, para a gente ficar do mesmo tamanho, vamos ver agora, bora ver agora, vem, vem, cadê ele? Sumiu, caiu lá na água, oxe, o cara desapareceu velho, haha, cadê a galerinha? Todo mundo fugiu velho, eu não acredito, ó, olha ele aqui de novo galera, e o cara, não, esse cara é retado, vem para a briga mesmo galera, ó, ele não tem, olha lá o outro, esse aqui, ó, esse aqui, quer bater um x1 comigo, cadê ele? É você mesmo, você não fugiu, caiu na água? Então vem agora, vem mais um soco, tome, derrubei, 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 Camabon, magnífico, galera, olha isso, o cara está aí, ó, desanimou, desanimou galera, botei o cara para desanimar, o cara vazou, ó, golpe da morte, não pegou, porque eu sou ninja, né, consegui galera, derrotar todo mundo, e vocês viram que eu estava farmando ali, estava com aura blue, aura azul galera, muito top, agora vou deixar ele com o rei do músculo, eu fiquei muito poderoso, sério galera, será que a galera está entrando em contenda? Vamos lá, vamos tentar mais uma vez, ó, entrou aqui, um, dois, muito bom, eu vou tentar derrotar esses dois aqui com o golpe da morte, beleza? E a gente saindo aqui do, do, da contenda, a gente vai para o sorteio, combinado? Porque o vídeo já ficou top demais, sério galera, ó, ficou muito top, consegui aí me tornar muito poderoso, eu não quis ficar mais forte que o outro cara, e eu consigo, tá galera, vou mostrar para vocês que eu consigo, até aqui mesmo, ó, ficar mais forte do que o cara, olha lá, ó, 95, 95.5, eu só vou sair daqui quando eu pegar o, é, o segundo lugar, eita, segundo não, o terceiro, então é outro cara mais forte, terceiro lugar, ó, terceiro lugar, com alguns cliques, a gente vai derrotar esses carinha aqui, com o golpe da morte, deixa ele vir, deixa ele vir, cadê ele, os caras saíram para longe, olha, ó, tome, eita não, se pega, olha isso galera, eu acabei errando aqui, vou pegar nesse, ó, e se pega, tome, já foi um, agora esse galera, ó, vamos, espera ele parar, ó, vai dar tempo, dez segundos, ó, eita, fugiu, vai dar tempo galera, seis, para aí carinha, para aí, para aí, para aí por favor, velho, para aí para dar tempo, tome, não, não deu tempo galera, eu ia derrotar ele, e era isso aqui, eu acho, olha, era isso aqui, deixa eu ver se eu conseguia derrotar, conseguia, tá vendo galera, acabei derrotando ele, e o cara me conheceu aqui galera, ó, Drummond, velho, olha isso, é muito gratificante galera, salve aí para o, como é o nome dele, XX, eu não sei o nome dele aqui galera, ou, eu não sei como é que está aí, mas beleza, tem um cara derrotando todo mundo aqui, é, quem é esse, toma aí, vamos mandar aqui um pet para ele, vamos ver se ele aceita pet de Robux aí, pet de Robux, toma aí, seis pets de Robux, vai ajudar bastante ele, né galera, e é isso galera, esse vídeo foi muito incrível, e agora a gente vai para o mega sorteio, beleza, deixa muito like, quem não deixou, e ativa o sininho aí, beleza, próximo sorteio, será que ele quer aura, vamos ver se ele quer aura galera, vai, vou mandar duas aura aqui para ele, beleza, bom demais, já era, valeu galerinha, vamos lá para o sorteio, e vamos que vamos de novo, e é isso galerinha, estamos aqui na página inicial, para a gente fazer aquele mega sorteio, que vocês tanto amam, é isso mesmo, e é o seguinte galera, quem não deixou like nesses vídeos aí galera, tem vários vídeos, eu sei que muita gente não viu, mas galera, assim que acabar o sorteio, se vocês querem ver um vídeo desse aí, está livre aí para vocês verem na hora que vocês querem, beleza, é isso mesmo, então, bora para o sorteio, eu vou clicar nesse vídeo aqui, tá, ficou o último vídeo aqui, ó, incrível, tá, e nesse vídeo aqui galera, eu fui ajudar um youtuber galera, é isso mesmo, tá, a ficar muito forte emprestando meus pets bugados, tá, só que o que aconteceu, ele ficou tão forte que acabou me humilhando nesse vídeo, foi uma brincadeira incrível galera, acabou assim, acabou esse vídeo aqui, vai lá, clica nesse vídeo, nesse outro, já assiste que ficou top demais, beleza, então é isso, bora clicar no vídeo para o sorteio, e é isso, já cliquei aqui galera, galera, vamos copiar o link rapidinho, a gente vai vir aqui e colar o link, né, vamos colar rapidão galera, ó, lembrando galera, está chegando o final de semana, final de semana, vocês sabem aí que são dois sorteios, né, sábado dois sorteios, domingo dois sorteios, e é isso, então vocês vão ter muita chance de ganhar muito pet bugado, beleza, galera, bora lá então, ó, clicou aqui, ó, e outra coisa, vou falar para vocês, eu estava esquecendo aqui de filtrar o duplicado, tá galera, por isso que muita gente estava ganhando aí, é, de novo, ganhava um sorteio e ficava mais fácil de ganhar, tá, porque eu não estava filtrando, tá, mas agora eu estou, pode ficar tranquilo, que a chance de que você tem, todos tem agora, tá, todo mundo, beleza, então bora começar aí, quero desejar boa sorte para todo mundo, e não desiste, tá, se você não ganhar, porque vai ter sorteio todo dia, Patrício, eu te amo, eu também te amo, Pedro, mas você não deixou o link do Roblox, velho, por quê, velho, tudo que vocês comentaram, galera, deixa o link do Roblox para você ter mais chance aí, de estar ganhando, então vamos carregar a página aqui, galera, rapidão, deixa o link, galera, ou o link, o link do Roblox em tudo que vocês comentaram, beleza, combinado, então a gente vem aqui, rapidão, de novo, eita, para tirar esse, galera, eu fui colocar ali, filtrar, duplicado, beleza, vamos misturar de novo, e com certeza agora vai sair um ganhador, então é isso, bora que bora, e o ganhador de hoje, quem é nada mais nada menos do que o Roblox ADM, olha isso, galera, é o dono do Roblox, brincadeira, não é, galera, o nick dele, galera, é Badar1572, me dá pet, meu nick é Badar1572, parabéns para ele, vamos ver qual pet que ele ganhou, galera, vamos ver se ele está com sorte aí, pet de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, pet de 1 milhão, galera, quase ele ganha pet de 6, né, porque o pet de 6 milhões fica do lado de 1 milhão, do lado de 1 milhão, beleza, mas ele pode estar ganhando até mais de 1 milhão, então é isso, galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado aí, parabéns aí para o Roblox ADM, e o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, é nóis, tamo junto, valeu, fui!